Ah, chegar pra gravar mais uma vez, e aí meu anjo, pera aí Não, hoje não dá pra gravar de vermelho não, hoje não dá, tá maluco? Se eu gravar de vermelho hoje, eu vou tomar esculacho de geral no comentário, tá maluco? E aí meu anjo, como cê tá? Eu sou o Twister Sanchez, seja bem- Pera, eu sou o Twister Sanchez, seja bem-vindo a mais um vídeo Caso você não seja inscrito, se inscreve, ó a placa, viu? Se inscreve, já? Beleza Hoje eu vou trazer Sonic o Ouriço The Red Hot Chili Peppers The Red... 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 Sonic the Red Hot Chili Peppers Pra quem não sabe, no Mega Drive tinha um mod, né? Agora cê já sabe, né? Só trago código, só trago cheat Só trago gameplay com cheat, com código, com cheat, tá? Eu aprendi a falar, aliás, deixa eu ver se é isso mesmo Eu falo que eu aprendi a falar, mas eu não... Tô trazendo mais um cheat Não sei pronunciar mesmo, mano Desisto Pra quem não sabe, dava pra jogar com o Super Sonic No... Nossa, eu ia falar no Dragon Ball Não tem nada a ver Calma aí que eu vou chegar Porque eu vou falar o porquê do Dragon Ball Dá pra jogar com o Super Sonic no Mega Drive No Sonic 2 Pra isso você tinha que completar, pegar todas as esmeraldas Pegar 50 moedas E fazer um pulo Mas... Eu, como um bom gamer Eu tinha um código pra isso E eu vou ensinar pra vocês hoje O código que eu usava no Sonic É um código fácil de fazer? Não! Mas... Tamo aí pra isso, né? Pra ensinar a fazer coisa difícil também Então... Vamos lá! Vamos ensinar a jogar Sonic POU! Tá alto não, besta? Ó, na tela de Options Você vai lá em Soundtest Você vai na música 19 E toca ela Depois você vai lá na música 65 E toca ela também Pra você ir mais rápido na música 65 É só você apertar o botão A Aí depois tu vai lá pra música 9 Toca e vai pra música 17 E toca Ok? Feito isso Aperta Start Segura o botão A Que é muito importante Fica segurando o botão A Não tem problema não Terminou de tocar Tu aperta o Start Segurando o A ainda Aí ó Uuuuuts Pua! Entramos na seleção de fases São dois códigos por um, mano Aqui você consegue selecionar a fase que você quer jogar E você já vai começar com todas as esmeraldas Porque você precisa disso Pra começar com todas as esmeraldas Esmer... Relaxa Pra começar com todas as esmer... Respira Calma Pra começar com todas as esmeraldas Você vai quatro Um, dois e a seis Simples assim Como eu não quero ficar enrolando muito Não tem muito o que enrolar Eu vou só ir pra uma fase antes da... No final Aqui pra pegar umas moedas Eu gostava muito dessa daqui do aviãozinho Então tem uma, duas, três fases Então vou pegar aqui a do Sky Phase Pra gente jogar Ai ai Eu não lembro como que era Tá Ah! Tá bom Ok Não sei o que pode ser Tem que pegar a moeda Tem que pegar cinquenta... Nossa, eu falei moeda, mano Eu sou o Mario agora São anéis Pelo amor de Deus Não fala moeda Moeda é do Mario Não cometa esse mesmo erro Que... Filha da... Eu sou só um jovem Twistinho Meio humilde Querendo pegar cinquenta moedas Mas tá difícil, meu anjo Tá difícil, mano Olha isso Que sequencião Ah, vai tomar no Mas meu anjo Ah, vai se f... Você não é tão bom assim É um fracassado Eu vou pegar Eu vou pegar cinquenta moedas Vou apostar Eu devia ter feito o código De começar com... Com catorze vidas, mano Não é não Pra que, turista? Você vai ficar inventando Essas coisas Código com catorze vidas Você vai... Mano, você é o Super Sonic Aliás, pra quem não sabe O Super Sonic Sim É uma referência ao Goku É uma homenagem da Sega Ao anime Dragon Ball Z Ah, vai tomar no... O que eu tenho de agilidade Eu tenho de burrice Aí, ó Isso Só faltam Boa Não, 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 não Sai Sai Vai, capeta Capeta Ah, que mentira Não Não Tomar um suco de maracujá Tomava no... E morreu Eu fiquei feliz por... Tão pouco tempo, mano Mas tá bom Aqui dá pra mostrar Ok Ok, ok, ok Funcionou o código Isso que importa, mano Será que eu consigo zerar o jogo? Duvido Eu não sei se vocês gostam de me ver passando raiva Talvez que vocês gostem, né Não brinca comigo Não brinca comigo Não brinca comigo Não brinca comigo Eu não tô conseguindo, mano Eu não tô conseguindo, velho Eu não tô... Eu juro que eu tô me esforçando, velho Eu juro, eu juro Eu tô fazendo o meu melhor, mano Mas pelo visto Meu melhor não é o suficiente Eu vou desabilitar o som, mano Eu odeio essas músicas da Sega De felicidade De tipo Estamos felizes Você está jogando Sega E não está jogando Nintendo Pra quem assistiu o vídeo Que eu falo Que a Sega faliu Vai saber a respeito disso Almirante Você pode colocar uma música Bem... De puto Que é uma situação atual Com esse game desgraçado É por isso que eu prefiro o Mario, velho Era por essas e outras Que eu preferia A Nintendo, mano É por essas e outras Que eu gosto da Nintendo Ê, vamos zerar Vamos zerar Se você quiser que eu zere Do 1 Da fase 1 Até o final O Sonic Você... Deixa nos comentários aí, mano Deixa nos comentários Porque eu não sou obrigado A ficar passando raiva Olha, olha Eu não lembro como que mata ele Não Não Era assim Opa Tá pressa Não vem não Eu tava brincando Ui Ai Nossa Na hora, na hora, na hora Tá safe, tá safe Toma Eu sou um bosta jogando Sonic Eu prefiro Mario E me julgue E me julgue Porque o Sonic tem vista Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Porque eu sou legal Um beijo Placa tá ali Não esquece O botão tá aqui embaixo Deixa nos comentários aí Se você quer que eu traga Zerando o Sonic 2 Usando o cheat do 1 Da primeira fase Até a última É isso Beijo Tchau Tchau